Hoje cedo chorei Mas gostava, parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer se só era você Na minha vida? Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer se só era você Na minha vida? Mas o que fazer se só era você Na minha vida? Mas o que fazer se só era você Na minha vida? Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Eu tentei, eu tentei, eu te amo